Deus é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia ao Senhor! Deus sabe, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe, tudo sabe o ontem, o hoje, o futuro, tudo está diante do Cordeiro de Deus. Outro dia eu fui numa missão, aleluia, meu tio foi atender uma reunião da mocidade, busca de dom, e quando eu voltei, irmãos, meu menino, aleluia, glória ao Senhor, chegando na cidade, Deus preparou, nós fomos numa tocada, que tinha aqui numa furna no meio do mato, quando chegamos nessa tocada, irmãos, aleluia, uma angústia, uma prova me tomava, porque tem dia na nossa vida, se tivesse um buraco, nós entrava dentro, mas tem dia que nós quer se esconder, aleluia, tem dia que nós não quer ver ninguém, é isso, irmão, é do homem, é da carne mesmo, glória ao Senhor, se amos frágil, tem hora que a nossa fé vacila, por isso que nós temos o nosso Deus, para nos ajudar, a nossa fortaleza, e nesse dia, irmão, eu guerreado, por terra, aleluia, fui nesta tocada, meu menino de cinco anos, chegamos nessa tocada, aleluia, o povo tocando, cantando, eu fiquei debaixo de uma área, recanteado, quando foi na hora da oração, os irmãos, falaram, Mão João, vem para cá, Mão João, vamos orar aqui, falei, não, irmão, vou ficar aqui, não, Mão João, vem abrir a oração para nós, eu falei, não, meu irmão, vou ficar aqui hoje, vocês abrem aí, nós estamos junto com vocês na comunhão, irmãos, e ali, eu vi que o meu menino corria com as outras crianças, brincando, coisa de criança, correndo para lá e para cá, e eu chamei ele, falei, Davi, vem cá, meu filho, vem cá, meu papai, nós vamos orar agora, meu filho, nós vamos falar com Deus, depois meu filho brinca de novo, coisa de criança, irmão, simplicidade, ele olhou para mim, pegou na minha mão e falou, papai, ô papai, então nós vamos orar, papai, só que nós, então nós vamos dar uns glórias aqui, papai, nesta oração, deste jeito, irmãos, nós vamos dar uns glórias aqui, nesta oração, papai, e depois, o senhor deixa eu brincar, eu falei, eu deixo, meu filho, e nós foi orar, irmão, quando esse povo dobra o joelho na terra, o céu se abre, eu não sei se foi a terra que subiu, se foi o céu que abaixou, a glória de Deus tomou essa irmandade, tomou a mocidade, e esse menino começou a dar glória a Deus, cinco anos de idade, irmão, começou a dar glória, e foi dando glória, foi dando glória, e quando esse povo, aleluia, acelera no glória, só vai dar o céu, irmão, e esse menino foi dando glória, foi dando glória, e o céu foi pegando ele, glória ao senhor, e eu falei, senhor, o que é que está acontecendo? o meu menino está dando glória, o meu menino está dando glória, não cessa de dar glória, e o menino foi dando glória, eu falei, esse menino vai passar mal, irmãos, naquela hora, o senhor visitou a minha alma, e falou, estou fazendo uma obra agora, você não está apedrejado, você não está angustiado, você não está aprovado, aleluia, glória ao senhor, num daqueles glórias, que aquela criança deu, irmão, acelerou no glória, segurou no glória, a irmandade viu, que tinha alguma coisa, diferente na criança, Deus veio, e batizou Davi, com a santa promessa, do Espírito Santo, enrolou a língua dele, com cinco anos de idade, aí, uma coisa ficou boa, glória ao senhor, o céu envolveu esse povo, o céu envolveu nós, aqui em Alto Taquari, glória ao senhor, e só via linguagem, só via poder, e Deus tomando um povo, quando nós levantamos da oração, um menino tomado pelo céu, eu falei, vai passar mal, vai desmaiar a criança, cinco anos de idade, e ele não cessava de dar glória a Deus, ele saiu do meio, aleluia, da irmandade, caminhou para o meu lado, chegou na minha frente, os irmãos todos olhando, parou na minha frente, como um soldado valente, fardado, aleluia, armado, irmão, que quando esse povo está armado, com as armaduras do céu, não tem demônio, não tem aflição, não tem inveja, não tem angústia, que para na frente desse povo, criança de cinco anos, parou na minha frente, o meu filho Davi, apontou o dedinho para mim, começou a pregar, em linguagem, e começou a marchar, e Deus tomava ele, cinco anos de idade, aleluia, naquela hora, o céu falou para mim assim, aleluia, glória, o senhor está bom, aleluia, esse sinal que eu estou na tua vida, dá um abraço no teu filho agora, eu abracei ele na comunhão, o céu envolvia nós, os velhos, novo, tudo chorava, o ministério, a glória de Deus tomava, irmãos, aleluia, eu soltei ele, falei, vai lá na mamãe, agora dá um abraço na mamãe, ele caminhou para o lado da mamãe, da irmã Glória, quando ele chegou, com os dois se encontrou, ele abraçou, Deus tomou a mamãe, com a glória de Deus, a mocidade que tocava nele, sentia Deus, as moças que abraçavam ele, sentia Deus, irmão, foi um rebento, glória ao senhor, a glória foi terrível, irmão, glória ao senhor, pensa num dia, que nós nunca vamos esquecer, Deus tomava ele, eu coloquei ele dentro do carro, terminou a oração, nós fomos embora, eu passava na casa dos irmãos, os irmãos saiam de pijama, pijama na rua, quando eu desci o vidro do carro, ele falando em língua dentro do carro, Deus tomava os irmãos da cidade, no meio da rua, os casais se abraçavam, Deus visitava o povo, irmãos, foi parar, aleluia, já foi bem de madrugada, colocamos ele na caminha dele, eu e a mãe abraçados, chorando, no portal do quarto, olhava ele, debaixo da coberta, irmãos, debaixo da coberta, aleluia, coberto, com a coberta, a linguagem, tomava ele, ali no quartinho dele, Deus visitava nós na sala, Deus fez isso com nós, irmão, meu filho, selado com cinco anos, o ano passado, Deus chamou ele na graça, como eu disse no início, fui numa missão, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, olha esse menino, aleluia, glória ao Senhor, amanheceu aqui, gritando, eu estava lavando o vazio, ele saiu gritando dentro da casa, eu falei, mas como que ele fazia, ele dizia, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre, e eu falei para ele, menino, para de brincar, Davi, com as coisas de Deus, ele falou, mamãe, eu amanheci, hoje cedo, com essas palavras, aleluia, mamãe, e eu estou sentindo de falar, mamãe, virou para a mãe, apontou o dedo e dizia, mamãe, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre, saiu pregando na sala, e na sala ele pregava, e apontava o dedo para o telhado, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus abre, saiu para a cozinha, pregava do mesmo jeito, e saiu para os quartos, e foi andando dentro da casa, marchando, com o dedinho para o alto, e dizendo, ô casa, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre, irmão, Deus abriu uma porta na nossa vida, já passamos estreito, já passamos prova, mas Deus está com nós, a glória, a glória, e o Senhor Deus apareceu, ele tinha o desejo de tocar um clarone, nós não tínhamos condição de comprar, quase sete mil reais, Deus moveu os anjos, o clarone dele chegou, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, está tocando na igreja, e nós estamos dizendo que Deus é bom, dá glória para o teu Deus, que o Senhor está passando aqui, na vida de alguém. e nós estamos dizendo que Deus abriu uma porta que Deus abriu, Obrigado.